Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para a bala Primeiro galo com o rap da Rocinha Também chão de cabeça com a dança da bundinha Marquinhos do Fazenda conquistou muitas gatinhas Carrinho e Chilin que chegam e não perde a linha Marquinhos e Dolores, vem o Tete e Migolão Michel e Careca e Marcelo Cadeirão Vem Juni, Leonardo, Sinistro e Linhão Também vem o Tieti com o rap do Pirão Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no bonde dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para balar Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no bonde dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para balar Marcelo e Vazília, Nadinho não esqueça Vem o MC Neném com a dança da cabeça Vem, vem sangue bom que eu vou te dar uma ideia Não posso me esquecer do irmãozinho geleia Big Rap Luciano puxa o bonde como quer Vem Skell e Nilson com o rap da mulher Indio e Bibop vai dizendo como é Vem Dani Tafarel com o rap do faz quem quer Eu quero ver essa galera se unir Vem com o MC Mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou o MC Mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com o MC Mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou o MC Mascote e voltei para a bala Arildo e Marmita, Leandro da Playboy Latine, o Mr. Mu, que mora em Niterói O Tcheli, geração, Leleco e Tinho Tony e Menor, toca e Cidinho Marcelo e Pulunga, Rico da Coronel Que bonito, gente, o Ilito da Duborel O Rap da Paixão, com Pingo e Pixote O Rap da Daniela, com MC Mascote Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no bote dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC Mascote no bote dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC Mascote e voltei para a bala Movimento, funk, clube e o bini pra arraçar Tem força do rap e o que é desse blackstar Copacabana, beat, com o mel na sua boca As pancari, black, white, beijão, a moçada louca E o rap da rapa vem com a Demi Lemos, quero homenagear ao Luz Carlos Nascimento Esse foi o rap do bonde dos MCs Eu sou MC, mascote e voltei pra sacudir Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC, mascote no bonde dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC, mascote e voltei pra bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC, mascote no bonde dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Eu sou MC mascote e voltei pra a bala É o mascote que voltou para a bala